Um ano e meio depois do fim do contrato com as concessionárias, finalmente o Paraná tirou do papel o novo modelo de pedágio. Ontem o Estado repassou as rodovias para o governo federal. Agora espera os editais dos leilões para definir as empresas que vão administrar as estradas paranaenses. Depois da entrega das rodovias estaduais para o governo federal, o contrato do pedágio no Paraná voltou a avançar. Até o dia 16 de maio, os editais serão abertos na Bolsa de Valores. Empresas terão 120 dias para analisar o contrato e lançar propostas. Quem ofertar a tarifa mais baixa ganha. Nós vamos usar como referência a tarifa por quilômetro. Podemos dizer que a tarifa por quilômetro do modelo anterior, como um todo, estava em torno de 25 centavos. E a gente vai partir com um valor de 11, 12 centavos por quilômetro. A ideia é que até o último trimestre deste ano as empresas estejam definidas e comecem a operar no Paraná. Nos primeiros três anos de contrato, as concessionárias deverão atuar na manutenção, sinalização e também serviços aos usuários das rodovias. Somente depois disso é que começam as grandes obras, com duplicações e também construções de trincheiras e viadultos. Após a execução das obras, as empresas poderão adotar o degrau tarifário, em que as taxas ficam até 40% mais caras. Antes disso, nenhum reajuste poderá ser feito e deve ser respeitado o valor firmado durante o leilão. Só há o degrau após a execução das obras de duplicação. Não se pode cobrar antes das obras. A empresa pode antecipar as obras. Ela tem quatro anos para executar, do terceiro ao sétimo. Se ela tiver eficiência e conseguir executar com o menor tempo, só após a conclusão desta obra é que ela pode fazer a cobrança. As tratativas envolvem dois grupos de rodovias. Os lotes 1 e 2, que incluem trechos de Guarapuava até Curitiba, Ponta Grossa e Norte Pioneiro. As demais rodovias do Paraná, de outros quatro lotes, estão em análise no Tribunal de Contas da União. O governo do estado espera que ainda neste ano, mais dois lotes possam ser leiloados. Nós fechamos a data do dia 24 de agosto e dia 16 de setembro na Bolsa de Valores. Por que essas duas datas? Que agora, depois de aprovado na NTT a divulgação dos lotes, para que o setor produtivo possa analisar, nós vamos estudar se a gente vai colocar os dois lotes no mesmo dia ou serão em dias diferentes. Um no dia 24, outro no dia 16. Então, isso vai, nós vamos analisar agora nos próximos dias. Uma das novidades do novo modelo é que motoristas que usam mais a rodovia vão pagar menos pedágio. Vamos voltar a conversar com a Simone Giacomet, porque ela vai explicar para a gente como é que vai funcionar o chamado desconto gradativo para usuários frequentes. O nome é confuso e dá para entender direitinho, Simone? É, mas pelo menos o significado disso na prática é bastante bacana, né? A princípio. Essa nova modelagem de pedágio, né? Ela traz algumas mudanças em relação ao pedágio anterior. Por exemplo, também assim, olha, quanto mais veículos trafegarem na rodovia, menor vai ser o preço da tarifa aos usuários. Pode ser que essa tarifa, ela baixe. E o contrário também é verdadeiro, né? Se a concessionária contratou, por exemplo, X veículos lá para andar em determinado mês, e isso baixar, né? Se a quantidade de veículos for menor, essa tarifa também vai poder ser reajustada. Em relação à tarifa aí que vai baixar, é para os usuários frequentes que usam muito a rodovia. Eles vão ganhar um desconto gradativo que pode chegar a até 50%. Quem trouxe mais informações aí sobre esse novo modelo de pedágio no Paraná foi o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Olha só. Pessoas que têm um tráfego maior, que utilizam essa rodovia diariamente, elas vão pagar uma tarifa diferenciada daquele viajante esporádico, que tem apenas no período de férias ou tem um tráfego menor do que aquele que utiliza a rodovia todos os dias. Ou seja, a pessoa que tem um sem parar, que é um TAG, vai pagar menos. E quem utiliza a rodovia todos os dias também vai ter tarifa diferenciada daquele que viaja poucas vezes para esse destino. Tem outra novidade também, a concessionária que ganhar essa licitação, ela vai ter que instalar uma rede que cubra toda a extensão da rodovia para que sejam usados os aplicativos da empresa. Mas vale ressaltar que só os aplicativos da empresa é que terão acesso livre. Não, o usuário não vai poder acessar qualquer coisa na internet. Apenas os aplicativos da concessionária. Ainda assim já ajuda, né, escola? Com certeza, Simone. Principalmente naqueles momentos de desespero, de emergência, é importante que a rede, pelo menos do aplicativo, do serviço de emergência, funcione a contê. Obrigado pelas suas informações. Até amanhã.